Oi meninas, oi meninos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Para de Rir, Munda! Hoje a gente vai fazer um joguinho, né? Do Eu Nunca, né? De Eu Já. De Eu Já. É. Então... E é isso! Vamos começar! Gente, 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 desculpa interromper o vídeo aí, mas é que eu tenho um recado importante pra dar pra vocês. Então galera, esse vídeo que vocês vão ver agora, ele foi gravado antes do pedido de namoro, ou seja, foi um dia antes, eu não tinha nem ideia. Então, se vocês verem alguma coisa... A gente tem que não conviver com namorados, é releve, tá bom? E continua com o vídeo aí. Tchau! Eu Nunca Fiquei de Vela por um ex-mio. Qual é? Calma, é ex o quê? Pode ser, tipo... É ex, ficante, uma última pessoa que você ficou. É isso. A última? Não precisa ser namorado. A última? Não, qualquer uma. Não precisa ser namorada. Tá. Qualquer uma? Já, acho que... Eu Nunca... Eu Nunca Gostei de Namorada da Minha Amiga. Essa é um pouco polêmica. Eu Nunca... Que mentira! Que mentira, louca! Será que eu gostou do namorado, daquele namorado bonito da sua amiga? Não. Olha. Pode ser, tipo, ficante? Pode. Gente, eu nunca gostei da namorada da minha amiga. Eu já. Então, é isso. É isso. Não precisa ser namorado, pode ser ficante. Não! Eu Nunca Beijei Mais de Uma Pessoa em Uma Noite. Pera. Calma. Eu Nunca. Pra mim, eu Nunca? Vai logo! Não! Sem mentir! Não tô mentindo! Não tô mentindo! Ah, tá. Eu Nunca Me Apaixonei por Uma Pessoa que Não Gostava de Mim. Sete Nomes. Eu Nunca Bandei Mensagem pro Crush às Cinco da Manhã. Levanta todas para o... Daqui o Zé Jack. É isso, galera. Eu Nunca. Eu Nunca. Amiga, eu vou dar mais a segunda. Vamos ver o próximo. Eu Nunca Mandei Mensagem pro Ex e Me Arrependi. É? Não. Não? Não. Eu também. Gente, eu sou a única santa aqui. Isso. Né, tê, tê. Calma. Sete, oito. Eu Nunca Fiz... Uma Loucura. Ah, Eu Nunca Fiz Uma Loucura de Amor pra Ninguém. Que Tipo de Loucura? Qualquer Tipo de Loucura. Tipo, por exemplo, é... Bater na porta da casa dele à noite. Ah, isso eu não... É, não, é esse exemplo aí. Não sei, tipo... É... Acho que ficar... Passar vergonha em público também. Eu Nunca... Eu Nunca. Pode ser também. Eu Nunca, né? Não, não, não. Não achei alguém ainda digno. Não achei alguém ainda digno. Desculpa. Eu Nunca me apaixonei à Primeira Vista. Calma, a Primeira Vista... Eu Nunca? A Primeira Vista pode ser pessoalmente. Tem que ser pessoalmente? Tem. Mais ou menos. Defende. Heróis. Eu já. Eu já. Não, é, não. Stephanie, vai ser ferrado. É 10. É 10. Você. E você? 10. Eu Nunca... Segurei vela. Não. Sai, eu preciso de todas. Eu preciso de todas. Para de mentir. Todo mundo aqui já segurou vela. Cara, gente. Não. Eu só que mais seguro. Eu... É. Quando você... Calma. Você merece, você merece. Você merece as plaquinhas. Não, você nunca segurou vela. Não. Gente. Ela nunca segurou vela, é isso. Nunca segurou vela. Só a tocha olímpica. Só isso. Eu Nunca fingi que falava outro idioma. Eu já. Eu já. Entrou um cara gringo na minha partida e eu comecei a conversar com ele. Ai, dos Estados Unidos? É, do gringo. Sei lá, qualquer tipo de gringo. Quando eu tinha inglês. Ele não sabe falar inglês. É muito engraçado. Eu falo inglês. Sorry. Sorry. Eu falo inglês. Eu falo inglês. A gente estava ali. Você não fala inglês, por favor. Como é que fala? Fecha a boca. Shut up. Shut up. Shut up, you. Pronto. É... É essa aqui, agora. Calma. Eu Nunca fingi que falava... Não, calma. É essa aqui. Eu Nunca menti jogando, eu nunca. Tem que ser nesse ou nunca? Tem. Opa, opa. Teve que pensar pra pegar aí. Teve que pensar. Eu Nunca escolhi... Namoro em... Ah, eu Nunca escolhi namoro no lugar de amizade. Eu Nunca mais pessoas que eu conheci... Indiretas pra algumas pessoas. É isso. Eu Nunca mais eu conheço que gente que já... Não. Maria Eduarda. Faz tempo, gente Faz tempo Eu já expliquei, não expliquei pra vocês Meu Deus Ela é do mal Ai, gente Próxima pergunta Madu, você nunca escolheu o namoro no lugar de amizade E você já? Já escolhi essa Tá bom, então Eu nunca menti Eu nunca menti pros meus pais Responde, Madu Já respondeu O que você levantou, Madu? Fala alto pra gente Eu nunca Mentira Agora A pergunta mais polêmica desse vídeo Eu posso mudar aquela lá Eu nunca Eu posso mudar aquela lá Eu nunca menti do jogo Eu posso mudar Não Eu nunca Fiquei com alguém Dessa mesa Então, galera Lembre-se de uma coisinha Isso daí foi Antes dele me pedir em namoro E antes de a gente mostrar pra todo mundo Que a gente tá namorando Tá bom? Então não fiquem quem dá essa resposta E vocês falavam Só na amizade Hashtag só na amizade Mais forte, né? É isso Acabou Acabou Fica assim Debaixo da mesa Fica assim Eu vou ser lendo do mesmo jeito Mas eu vou se compartilhar Pros inimigos, né? Pra eles verem aqui É de graça Mas beleza Um beijo Um outro Gente, vocês não assistem meus vídeos Eu falo isso em todos os vídeos Tchau, gente Um beijo Amo vocês Vou dar uma bronca neles Amo vocês